Dormiu bem ontem à noite? Não? Você se lembra quando foi que realmente conseguiu ter uma boa noite de sono, acordar descansado ou descansada? Às vezes é difícil, né? Mas você não está sozinho. Mais de 70% dos brasileiros têm problema de insônia. Pois é, a Julia Marques preparou uma reportagem sobre o assunto. Vamos conferir agora. Essa garotinha toda entretida no celular é a Sofia, de 4 anos de idade. Quando não está distraída com o aparelho, está andando pela casa. Haja pique. Nem parece que na última noite mal conseguiu dormir. Ela sempre teve certa dificuldade com essa parte do sono, né? E aí nós acabamos percebendo com o tempo, né? No começo achávamos que era normal, porque geralmente as crianças, muitas trocam a noite pelo dia, né? Porém, com o passar do tempo, foi só aumentando cada vez mais, né? E assim, não era só a falta do sono, assim, trocar a noite pelo dia. Ela realmente ficava sem dormir, às vezes, dia e noite. Realmente não era normal. Os médicos descobriram que a Sofia não produzia adequadamente o hormônio do sono, chamado melatonina. Ele regula nosso ciclo biológico de 24 horas, influenciando nossa disposição ao longo do dia. Após o diagnóstico da pequena, a mãe da Sofia foi descobrindo que outras condições, como autismo e TDAH, poderiam estar relacionadas a essa dificuldade ao dormir. Uma coisa leva à outra, né? Foi feito alguns exames e é onde foi descoberto, né? Que ela tem. E assim, aí ela já começou o tratamento, ela faz o uso de medicação, né? Isso, só que assim, nem sempre faz o efeito necessário, né? Por quê? É, aparentemente, tipo, o organismo parece que ele já acostumou. Então, assim, chega uma época, tem dias que ela dorme bem, tem dias que não. A Sofia faz parte dos 72% dos brasileiros que sofrem de distúrbios relacionados ao sono, como a insônia, de acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz. Um número que preocupa. Mas será que existe um tempo ideal para ter uma boa noite de sono? Às vezes a pessoa dorme uma quantidade de sono boa, né? Oito horas, só que a qualidade é ruim. Seja porque o sono é fragmentado, ou seja, ela acorda várias vezes, tem dificuldade para iniciar o sono, ela acorda muito cedo, ou ela tem, por exemplo, apneias, para de respirar durante a noite, ou tem vários outros sonobulismos, né? Vários outros problemas que afetam a qualidade do sono. Então, não fica certo aquela quantidade de sono há oito horas, né? Não, às vezes eu não dormi oito horas. Então, eu tenho que avaliar também a qualidade de sono. Isso vai refletir muito no seu dia a dia. Que o brasileiro anda dormindo mal, agora a gente já sabe. E quem mora aqui em Campo Grande, também enfrenta noites em Claro? O senhor é do time que dorme bem ou é daquele time que dorme mal? Graças a Deus, eu durmo muito bem. Eu estou na parte, tipo, da maternidade que eu não estou dormindo bem. Tipo, porque ela ama no peito ainda, mas antes eu dormia super bem. Procurei terapia, suco de maracujá, esse chazinho, né? Quando eu tomo uma semana, assim, constante, aí resolve. Aí aquela noite resolve, daí na outra semana já começa de novo. Mas não tem jeito. Não tem jeito, sem sono mesmo. Agora meu marido deitou, arrancou. O sono é uma necessidade fisiológica que impacta diretamente o nosso organismo. E é só o sono ouvir que perdemos o foco, o que pode ser perigoso. Os estudos dizem que enquanto descansamos, o sono é dividido em etapas, ou até mesmo em ciclos, que vão desde um cochilinho até o sono mais profundo. Se a pessoa tem dificuldade para dormir à noite, ela tem uma insônia, seja ela de início, de manutenção, o ideal é que ela não durma durante o dia, porque isso pode afetar o sono dela à noite. Agora, se ela não tem a dificuldade para dormir durante a noite, ela pode, sim, cochilar depois do almoço, um tempo curto. Um minuto no máximo e a hora não esticar muito esse sono, porque ele pode entrar no sono REM, que é um sono diferente, paradoxal, se fica um pouco mole depois. É, enquanto a Sofia ainda dorme mal, a família encontrou um jeitinho para também não ficar sem dormir. Todo mundo reveza quando a pequena acorda. Ela tem vezes que só quer eu, então, assim, dificulta bastante. Mas, assim, a gente reveza aqui em casa por questão que todo mundo trabalha, né, todo mundo sai cedo, então todo mundo tem uma rotina. Então, acaba que se eu também não consigo dormir bem, eu não consigo ter um dia produtivo, né, no meu trabalho. Eu, como eu falei, sou vendedora autônoma, eu saio para fazer vendas, então, assim, eu tenho uma rotina, né. E aí a gente acaba se revezando para poder todo mundo conseguir descansar. Então, se um dia que ela não dorme, um ficou com ela, no outro dia, outra pessoa que fica. Então, como tem outras duas filhas, né, e aí tem a esposa, a gente acaba se revezando aí. E aí E aí E aí E aí